Bom gente, aqui é o Lucas e hoje o vídeo é sobre um dos temas que mais me perguntaram ao longo de todos esses anos Nem sei porque eu demorei tanto para fazer um vídeo sobre isso Que é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o tal pecado sem perdão Muita gente já via apavorada, perguntando se não teria cometido esse pecado, e agora o que eu faço e tal E isso realmente atribula muitas pessoas e leva muitas pessoas a quererem tirar essa dúvida Se realmente elas têm alguma chance de perdão, se por acaso no passado, sei lá, 10, 20 anos atrás Elas não cometeram algum pecado específico que levou Deus a nunca mais perdoar elas Então mesmo elas estando na igreja hoje, vivendo a vida correta e tudo mais Mesmo assim elas têm esse medo de terem cometido esse pecado e portanto não serem mais perdoadas Então aqui eu vou tentar brevemente explicar o que é o pecado contra o Espírito Santo E também principalmente o que não é o pecado contra o Espírito Santo Vamos para o texto lá em Marcos capítulo 3, 28 a 30 que diz Então eles asseguram que todos os pecados blasfêmias dos homens lhe serão perdoados Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno Jesus falou isso porque estavam dizendo, ele está com o Espírito imundo Então em primeiro lugar, qual pecado seria esse? Seria um tipo de pecado específico? Algum tipo de pecado? Eu acredito que não, por quê? Porque todo pecado que você quiser mencionar, todos eles você vai encontrar algum personagem bíblico que o cometeu e que foi perdoado Por exemplo, o pecado sem perdão é o homicídio Moisés foi um assassino, Moisés matou o egípcio e mesmo assim foi perdoado por Deus Ah, o pecado sem perdão é, sei lá, o adultério Davi cometeu adultério, no entanto ele foi perdoado por Deus Mesmo depois da morte dele ele sempre foi declarado como homem segundo o coração de Deus Jesus veio da linhagem de Davi e tudo mais O pecado sem perdão é a prostituição, mas a Rabi era uma prostituta E mesmo assim Deus não apenas a perdoou como ela consta na lista dos heróis da fé lá de Hebreus 11 Então o pecado sem perdão é a idolatria Mas tem vários personagens bíblicos que eram idóteras até se converterem A gente tem até mesmo o caso de Paulo Que apesar da Bíblia não dizer que ele blasfemava pessoalmente Mas diz que ele fazia alguma coisa pior ainda do que isso Vai em Atos 26, versículo 11 diz Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de gastar de galos Está falando dos cristãos Quando ele era perseguidor dos cristãos antes de se converter E tentava forçá-los a blasfemar Em minha fura contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los Então aqui a gente vê que Paulo, quando ele não era cristão Ele forçava os crentes a blasfemar contra Deus Então isso é bem pior até do que você blasfemar pessoalmente Que é você forçar outras pessoas a blasfemarem E mesmo assim a gente sabe que Paulo foi perdoado Senão Deus não teria chamado Paulo Nem teria sido tão usado por Deus Então não importa qual pecado que você pegue Sempre vai ter exemplos bíblicos de pessoas sendo perdoadas desse pecado Não existe alguma coisa que fosse imperdoável No sentido de eu cometi um pecado tão grande Que Deus não possa ter um perdão grande o suficiente para me conceder Então o fato é Mesmo os piores pecados que as pessoas cometem Você tem casos bíblicos das pessoas serem perdoadas desse pecado Não existe um pecado que seja tão grande que Deus não tenha a capacidade de perdoar A disposição de Deus em perdoar é maior do que o próprio pecado que a pessoa cometeu Mas claro, desde que haja arrependimento E aqui é um ponto importante Porque a gente vai ver vários textos bíblicos a partir de agora Onde Deus perdoa todos os pecados desde que haja arrependimento Se a gente tiver arrependimento no nosso coração Deus tem disposição de perdoar Então por exemplo, 1 João capítulo 1, verso 7 Se porém andamos na luz, como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado Aqui não diz O sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados Mas outros é a blasfêmia contra o Espírito Santo Não pode perdoar mais Aqui diz que se a gente se arrepende Deus nos perdoa de todo o pecado Não existe, mais uma vez Não existe um pecado que seja tão grande ou tão grave Que Deus não possa perdoar Porque o sangue de Jesus, como João disse Nos purifica de todo o pecado Desde que a gente se arrependa No mesmo capítulo, no verso 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Mais uma vez Deus não perdoa apenas de algumas injustiças E outras não Outras são muito graves Deus não pode perdoar Não Que diz, Deus nos purifica de toda injustiça Claro, há uma condição para isso Qual a condição? Se confessarmos os nossos pecados Então, não é que Deus vai perdoar todo mundo Senão todo mundo seria salvo Mas sim todo mundo que se arrepende dos seus pecados Então, mais um texto João capítulo 6, verso 37 Esse aqui é o próprio Senhor Jesus falando Todo o que o Pai me der, vierá a mim E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei Então, aqui não diz Eu vou rejeitar, dependendo dos pecados que você cometeu Na sua vida pregressa Não Se vier até ele, jamais ele vai rejeitar Então, Deus nunca vai rejeitar uma pessoa Que com sinceridade e coração Se arrepende dos seus pecados E vem até Deus, se humilhando E confessando e se arrependendo Deus nunca vai chegar para ele e falar Não, você pecou muito na sua vida passada Até aqui Então, eu não vou mais te perdoar Agora já era Não Deus sempre tem um coração aberto Para perdoar qualquer um Que tenha um coração aberto para se arrepender Tem um texto muito clássico Que está lá em 2 Cronicas capítulo 7, verso 14 Que diz Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face Se afastar dos nossos caminhos Dos céus eu ouvirei Perdoarei o seu pecado E curarei a sua terra Então, assim A Bíblia é muito clara Em muitos versículos que dizem Que Deus perdoa qualquer um Que se arrepende De qualquer pecado que seja Então, vem a grande questão Tá, Lucas Se você A gente acabou de ver Que não existe um tipo de pecado específico Que Deus não perdoa E que todo mundo que se arrepende Deus perdoa Então, qual é o sentido Desse pecado contra o Espírito Santo E aí a gente vai entender Qual é esse pecado Pelo contexto Porque a gente vai voltar lá Para aquele texto O texto que a gente viu Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo E o verso 30 de Marcos 3 diz Jesus falou isso Porque eles estavam dizendo Ele está com o Espírito imundo Então, se a gente ver pelo contexto Qual é exatamente O tipo de pecado que eles estavam cometendo Eles estavam acusando Jesus De ser endemoniado Então, isso significa Qualquer pessoa Nos dias de hoje Que disser que Jesus tem demônio Essa pessoa está cometendo o pecado Contra o Espírito Santo Não necessariamente Por quê? Depende do nível de revelação Que essa pessoa teve Então, por exemplo Eu já recebi comentários No meu site De pessoas que eram ateias Antes de se converter E disseram que Nessa fase de ateus Eles zombavam de Jesus Eles faziam piadas Escarna Enfim Eles xingavam Jesus Falavam de Deus Tudo mais De uma forma extremamente pejorativa Só que hoje Eles são cristãos sinceros Eles veem que eles estavam Na ignorância Naquela época E que hoje em dia Eles já se arrependem Profundamente Do tipo de coisa Que eles falavam antes Então, será que essas pessoas Estão condenadas para sempre Só por aquilo que eles fizeram Num dia específico Talvez num momento específico E numa época de ignorância Lógico que não Porque então Que essas pessoas Especificamente Que Jesus se refere Ela sim não tem perdão Porque são pessoas Que estavam testemunhando Em primeira mão Todos os milagres Que Jesus estava fazendo E mesmo assim Rejeitavam acreditar nele Então a gente vai ver Mais especificamente O tipo de pecado Que elas cometiam Lá em João capítulo 12 Versos 9 a 11 Porque Jesus falou isso Especificamente Em relação aos fariseus E lá em outro capítulo Ele também fala Sobre uma coisa Que os fariseus faziam Enquanto isso Uma grande multidão de judeus Ao descobrir que Jesus estava ali Veio não apenas Por causa de Jesus Mas também para ver Lázaro A quem eles ressuscitaram Dos mortos Assim os chefes Dos sacerdotes Fizeram planos Para matar também Lázaro Pois por causa dele Muitos estavam se afastando Dos judeus E crendo em Jesus Então vejam só que coisa Os chefes Os chefes dos judeus Os líderes da sinagoga Os fariseus E sua grande maioria Eles sabiam Que Jesus tinha Exuscitado Lázaro Eles sabiam Que a ressurreição Era real Eles estavam lá Eles testemunharam O acontecimento Mesmo assim Eles ficaram Contra Jesus Em vez de ver Nossa Jesus Ele suscitou Lázaro Então eu vou acreditar nele Não Pelo contrário Por questões De orgulho De coisa mesquinha Porque Jesus atacava os fariseus Como a gente vê lá Em Mateus 23 Denunciava a hipocrisia deles Eles não queriam perder O status Que eles tinham Perante o povo Então eles Ficaram contra Jesus Que não apenas Tentavam matar Jesus Como ainda Tentavam matar Lázaro De novo Só para desacreditar O relato Da ressurreição De Jesus Então é só para você Ver até que ponto Que eles estavam Na teimosia Da obstinação Do coração deles Para você ter uma ideia Isso ia tão longe A ponto que A própria ressurreição De Jesus Os fariseus Sabiam que era real Mas eles pagaram Os soldados romanos Para fingir Um falso relato Para que o povo Não acreditasse Na ressurreição de Jesus A gente vê lá Em Mateus 28 12 a 15 Quando os chefes Dos sacerdotes Se reuniram Com os líderes religiosos Elaboraram um plano Deram aos soldados Grande soma de dinheiro Dizendo-lhes Vocês devem declarar o seguinte Os discípulos dele Vieram durante a festa E furtaram o corpo Enquanto estávamos dormindo Se isso chegar Aos ouvidos do governador Nós lhe daremos Explicações E livraremos vocês De qualquer problema Assim os soldados Receberam dinheiro E fizeram como Tinham sido instruídos E esta versão Se divulgou entre os judeus Até o dia de hoje Então Mesmo Jesus Tendo ressuscitado E mesmo ele sabendo Que essa ressurreição Era real Que a pedra Tinha sido rolada Que os soldados Dos milagres de Jesus Está lá em Hebreus Está lá em Hebreus É impossível É impossível que sejam Doutros espirituais E a consciência Da verdade Por já ter experimentado Por ter experimentado Essa verdade Essa verdade Ainda assim Se opõe Rebela contra essa verdade Por qualquer razão A consciência Dos seus pecados E uma vontade De mudar Uma vontade De mudar de vida Uma vontade De ser transformado Uma vontade De fazer as pazes Com Deus Essas pessoas não Essas pessoas Já odeiam a Deus Elas não querem Nem saber de Deus Então Elas não vão se arrepender Desse pecados E consequentemente Deus não vai perdoar elas Mas mais uma vez Por que Deus não vai perdoar elas Porque Deus vai Porque Deus se recusa Perdoar elas Não Porque elas se recusam A se arrepender E Deus só Perdoa aqueles que se arrependem Então se você se arrependeu Do seu pecado Independentemente De quão grave ele foi Ou do quanto Que você pecou Ou em qual época Que aconteceu Se você se arrependeu Desse pecado Você pode ficar tranquilo Porque de acordo Com todos os textos Píblicos que a gente leu Aqui a exaustão Não existe um tipo De pecado Que Deus não possa perdoar Se você se arrependeu O tipo de pecado Sem perdão É justamente aquele Que não é movido Por um arrependimento É justamente aquele Que não é confessado Aquele que não é Que não tem Que não é seguido De um arrependimento Para que Deus possa então Olhar para essa pessoa E perdoá-la E por que a pessoa Não se arrepende Porque quem convence O homem do pecado A justiça do juízo É justamente o Espírito Santo E as pessoas blasfemaram Contra o Espírito Santo Por isso que o Espírito Santo Não move mais elas Por arrependimento E por que o Espírito Santo Não move mais elas Porque elas se rebelaram Contra a verdade Mesmo sabendo Que era a verdade Que é muito diferente De alguém que faz isso Na ignorância Então basicamente Esse é o pecado Contra o Espírito Santo Esse é o tipo de pecado Que não tem perdão Qualquer dúvida sobre isso Sobre qualquer outro assunto Deixe nos comentários do vídeo Aqui eu respondo todo mundo Um abraço Valeu E antes de terminar Não se esqueça De se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda De curtir o vídeo E ativar o sininho Nas notificações Para não perder nenhum novo vídeo Daqui para frente Então é isso pessoal Um grande abraço Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho